A morrer no corredor, o som abençoado E aí a gente não aproveita, amanhã a gente vai pra igreja no culto E diz por que que eu não abri a minha boca, não enchi os meus pulmões De um corpo e não levantei minha mão e não clamei ao Deus de Israel Pega aí na mão do teu irmão, vamos Vamos começar Pode margar tua bíblia no banco aí um pouquinho, depois nós vamos ler a palavra Vamos repreender esse frio Né, pode alguém um pouquinho fundo pra mim aí, irmão Olha aí pro teu irmão, meu, vê se ele tá acordado aí Chacoalha ele, chacoalha Pergunta pra ele se ele vem adorar o nome de Jesus aqui Isso, vê se ele vem pra adorar aqui, mano Tem crente que na hora do louvor, tá dois, três, pulo e depois na hora da palavra e muda Mas o que liberta é a palavra Vai, vai, isso, conversa com teu irmão aí, acorda aí, né Isso, pode erguer um pouquinho mais o fundo pra mim, irmão Isso, levante a mão do teu irmão pra cima Aleluia Aleluia Abra tua boquinha santa pra clavar por um minuto, vai Abra tua boquinha santa aí, vai Tu que entrou aqui nesta noite de inferno, tu vai ser curado Eu não sou quietinho assim não, mas Deus tava falando comigo ali no banco E eu vim aqui como profeta pra profetizar a tua vida Becã, glória, má, sério Lembrado, o que láve a súria Isso, abre tua boca santa aí, vai Remato, quenélia, sombra, noia, sério Eu sei Jesus, eu vou falar tudo aqui Deus tá falando aqui, Deus, nesta noite Vai tremer este lugar aqui, se tu quer me ajudar a pegar Levanta a mão do teu irmão aí, vai Abre a tua boca santa, enche os teus pulmões aí E já começa a misturar glória com aleluia Do que batizado com o Espírito Santo Já começa a falar em mistério com Deus Erreia com a lava suia Isso, já tô vendo crente falar em mistério Ai, sai da caverna aí profeta, sai Remato, Torebia, Castor e Minas Lamã, Correia, Cândido e Minas Abre tua boquinha, senta, vai Colomei, senta, vai Lomã, Torebia, Centor e Minas Vai agora a soberbia santa e crente É, Mino, Almi, que Mino, e minas E quem conhece este homem aqui, o que Deus manda dizer para este homem aqui nesta noite, desde quando eu estava sentado ali, E ame, ame a casa por eliminar a Sérvia, não parará mais, mas o que eu tenho para ti é grande nesta terra, e o que eu te prometi, oh Bicá, Terebe, a Sérvia, o olho humano, emandor a Sérvia, Vamos dizer desta forma, por que para ele e não para mim? Porque conheço o teu coração e da onde te tirei, oh Bicá, emandor a Sérvia, Só emandor a Sérvia, que tem um projeto muito grande na tua vida, e este projeto que eu sinto em na tua vida, é um trajeto grande, Remonte o Guilherme a Sérvia, porque conheço o teu coração, e o teu coração, filho, ilumina a sua plenária, Sérvia, emandor a Sérvia, O teu coração sou eu que sondo, sou eu que comando, e através desta mão direita aí, viu? Remonte a Sérvia, que estende para muitos, mas eu estou colocando a partir de hoje no teu bolso, porque a tua mão direita vai ser estendida sim, Para ajudar o próximo, porque eu conheço o teu coração, e pela onde eu vou te levar, tu ajudará, porque eu te prosperarei nesta terra, A Lara Sérvia, eu quero um olho para segurar ele aí, porque está descendo algo, muito bom que Deus, aqui! Abre a tua boca aí, crente da Virgínia, vai crente da Virgínia, abre a tua boca aí, vai! Abre a tua boquinha santa aí, vai! Abre a tua boquinha santa, vai crente da Virgínia, vai crente da Virgínia, vai crente da Virgínia, é doido mesmo! Abre a tua boca aí, vai crente da Virgínia, vai dar ele, vai dar tudo embora esse frio aí, meu irmão! A Mãe, o Lé, a minha Sérvia, quando eu estava nas garras do diabo, neste momento, eu estava com duas pistolas na cintura, dentro da discoteca lá mesmo, e fazendo algo muito estranho, e mandaram a Sérvia, aí nós viemos para dentro da igreja, e fiquemos gravatadinhos, não queremos mais a liberdade! Isso, pega da mão do teu irmão, levanta e vai! Quero que tu me liberte da droga, Deus! Abre a tua boca para adorar! Quero que tu me liberte da cachaça, Deus! Abre a tua boca para adorar! Quero que tu me cure, Deus! Abre a tua boca para adorar! Quero que tu me batize com o Espírito Santo, Deus! Abre a tua boca para adorar! 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 Reprende, reprende essa contrariedade Vai, vai, isso, vai, vai Vai, na liberdade, vai Eu te convido nesta noite, vai Eu saí do ponto de Santa Ceia Ei, a cadeira voou naquele lugar E eu sei que aqui tem um povo adorador Vai, vai Abra tua boca santa, vai pra adorar, pra adorar, pra adorar, crente Pra adorar, é pra adorar mesmo, isso Abra tua boca santa Eu vou deixar tu adorar por um minuto, eu vou deixar Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Isso, vai, eu tô vendo o crente falando em inglês Eu tô ouvindo aqui nesta noite 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 Meu Deus E Jesus Trabalha Trabalha aí Jesus Isso, adore Abre, abre a tua boquinha santa Isso, prepara, Senhor Deus, esse povo Abre a tua boquinha teens Eแ shake quanto a heada Se a manchou, né há Ciao Então, eu tô ouvindo aqui nesta noite É tilitada, ó Eu tô ouvindo aqui nesta noite É até hoje I so Burns Olha pra sona dein amor Eu tô ouvindo aqui nesta noite 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 É certo? Eu tô ouvindo aqui nesta noite Eu tô ouvindo Glória! 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 Gl Eu vejo muito crença subir a tribuna santa e ó. Ligou na hora da palavra? Eu vou embora. Da onde Deus nos tirou, o homem não tira. Da onde Deus nos tirou, o homem não tira. Tô com horda nesta noite, levanta tua mão pra adorar. Isso, levanta tua mãozinha aí pra adorar, viu? O que Deus tá fazendo já aqui, irmão? Tô vendo pessoas chorarem, tô vendo Deus pra vagar. Eu vim aqui pra buscar oferta. Eu vim aqui dizer que sou mais crítico do que ninguém. Mas eu vim dizer que Deus, Ele é bom. Eu vim dizer que Deus foi lá dentro das grades e me pegou e disse assim. Senhor, neguinho, vou te pegar e tu vai fazer o que eu te ordeno. Eu não sei porquê, irmão. Tem pregador que diz que tem lugar, que eles puxam o casaco, eles trancam, eles faz aquilo. E eu vou por muitos lugares e o pastor diz assim, ó. Porque há uma autoridade de Deus na tua vida, na minha vida. Vem que era o nome? Capítulo 29, versículo 1. Eu vi o irmão falar ali, eu achei que ia ser pastor. Eu não queria ser o pastor. Eu não queria ser o pastor. De igreja e cuidar a igreja. Você pediu pra minha esposa dessa forma. Eu quero ser só um porteiro. Que eu tenha liberdade pra adorar a Jesus Cristo. Tem muita gente que almeja ser um grande obreiro. Um grande pastor, meu irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E tem muitas das vezes que a gente parece que não vai suportar. Mas, com Jesus, nosso porteiro. Quem achou, diz amém. Deveram o nome, capítulo 29, versículo 1. Quem achou, diz amém. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Tome assento. Deus faz nova aliança com o povo. Povo de Deus que aonde escolhido lá no Egito. Povo de Deus que é escolhido lá na cadeia. Povo de Deus que é escolhido na prostituição. Povo de Deus que é escolhido na droga. Povo de Deus que é escolhido nas coisas que para o mundo não tem mais solução. Povo de Deus que estamos aqui. Todos têm um testemunho vivo. Todos têm, sim, uma palavra. Estamos aqui reunidos como homens de Deus e mulheres de Deus. Reunidos num centro de recuperação que é onde Deus está fazendo uma aliança com esses homens. Povo de Deus que é escolhido. Aonde ninguém quer escolher. Homens que estão perdidos no crack. Homens que estão perdidos na prostituição. No alcoolismo. Este povo que Deus está fazendo uma aliança. Aliança que nesta noite queremos falar sobre Moisés. Moisés era um homem que era escolhido desde o ventre de sua mãe. Moisés, ele foi se decretar da sua morte. Porque o faraó, ele decretou que a morte chegasse até sim a todas crianças masculinas. Hebreia sim. E toda criança masculina tinha que morrer. Escapou, todos conhecem. Num cestinho. E foi criado sim dentro do Egito. Moisés, um homem sim que era duro. Ei, sim, de lábios. Aleluia. Ei, tinha sua língua travada. Era gágua. Moisés era um homem sim escolhido por Deus. Este homem que ele estava sendo escolhido. Para lá na frente fazer uma grande aliança com Deus. Para voltar ao Egito e resgatar o seu povo. É, e muitas das vezes não entendemos o que Deus tem conosco nesta terra. Muitas vezes não entendemos o projeto de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes não entendemos o que Deus projetou. O trajeto para nós trajetar com Deus nesta terra. Aonde Deus nos escolheu. Ele já está preparando. Ele está preparando uma grande obra. Ele está preparando um grande povo. Ele sim está preparando o teu trajeto. E o projeto não é meu. O projeto é de Deus na tua vida. Quando Ele nos escolhe. Ele faz um projeto. Esse projeto é meu. E este projeto é teu. Cada um tem um projeto. Cada um tem uma planta. Essa planta não é do irmão e nem da irmã. A minha planta é minha. A planta é tua. O trajeto teu é teu. O trajeto meu é meu. Ei, quem disse que nós vamos pegar o projeto do irmão? Quem disse que eu vou pegar o projeto do irmão? Quem disse que tu vai pegar o meu projeto? É meu irmão. É meu irmão. Quem fez o projeto não é o homem. Quem fez o projeto não é a mulher. Quem fez o projeto é Deus. Pode estar na droga. Pode estar na cachaça. Pode estar na prostituição. Mas Deus, Ele tem o projeto na sua mão. Projeto de Deus. Projeto de Deus. Na nossas vidas. Porque quando nós fizemos uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança conosco. Quem tem aliança, levanta a mão para cima. Isso. Quem é casado, levanta a tua mão direita. Tua mão esquerda. Levante, levante. Quem é casado, levanta. Eu quero ver a tua aliança. Se tu casou, tu tem uma aliança. E quando tu tem uma aliança, tu se torna uma só cara. E quando Deus fez uma aliança contigo, Ele está contigo. Ei, ei. Essa aliança não é minha. Essa aliança não é tua. Quem disse, quem vem enviado dos infernos, dizendo que o projeto de Deus não se cumprirá na tua vida. Que a aliança que Deus fez contigo e tu fez com ele, se cortará. Rebentará a mentira do diabo. A aliança que Deus fez contigo, ninguém corta, ninguém tira. Aliança que Deus fez contigo e eterna. Eu sou soberana, arábia, sou plenéia. Quando Moisés foi escolhido, ele pensava que ele matou um soldado egípcio. E ele teve que fugir, em segunda vez que esse homem escapa da morte. Ei, aleluia. Quando ele escapa pela segunda vez da morte, ele vai para o deserto. Eu vi aqui o cantor cantar, que o deserto é para a crente. O deserto nos prepara. O deserto nos capacita. Sabe por quê? Porque Deus projetou. Ele projetou um trajeto para que tu passe no deserto. Esse deserto não é quarenta anos, mas é quarenta dias. Irmão, entenda. Entenda nesta noite. Que esse projeto de Deus na vida de Moisés. Era muito grande. E ali Moisés, quando ele estava no Egito, antes de fugir. Ele viu o seu povo ser escravizado. Viu o seu povo ser achicoteado. Viu o seu povo trabalhar sem cessar. Pouco alimento, pouca água. O povo estava sendo escravizado. E quando ele foge, ele não entende por que mata o egípcio. Ele não entende por que está no deserto naquele momento. Ele não entende por que está naquele sofrimento no deserto. Sabe por que ele está no deserto? É porque Deus queria preparar ele no seu projeto. Deus queria trazer ele para dentro do projeto. E colocar ele dentro do trajeto. Muita das vezes tu não entende. E tu não quer. Que o projeto de Deus se cumpra na tua vida. Entenda aqui. Quem quer projeto, levante a mão. Quem quer projeto, levante a tua mão. Aonde há projeto, há trajeto. E aonde há trajeto, há projeto. E aonde há projeto, meu irmão. Há uma construção de uma grande obra. Aonde há uma construção de uma grande obra. Há grandes homens de Deus nesta obra. Há grandes mulheres de Deus nesta obra. Entenda nesta noite de Deus. Quando ele escolhe. Ei, meu irmão. Há um projeto e um trajeto. Repete comigo. Projeto. Não, bem alto. Projeto. E trajeto. De Deus. Não do homem. Tem homem que quer fazer um projeto na sua vida. Mas não apresenta o projeto da sua vida a Deus. Não adianta de nada. Vai chegar até um tanto, vai dar com a cara na parede e volta frustrado. Aí se levanta contra Deus e diz. Por que não cumpriu as tuas promessas na minha vida? Mas tu nem foi lá perante Deus e disse. Qual é o projeto que tu tem na minha vida? O projeto que eu fiz eu apresento a ti. Ei, meu Deus. Ei, Deus está falando aqui. Não adianta tu querer projetar. E Deus não está neste projeto. A Bíblia nos ensina que Moisés. Quando ele está no deserto, todos conhecem. E sabem e conhecem essa palavra. Que ele está no deserto. Ele encontra a sua futura esposa. Encontra o seu futuro sogro. E reto. E dali ele começa a cuidar o rebanho e o seu sogro. O rebanho é uma preparação. Porque é um projeto de Deus. Ali ele estava cuidando animais. Ovelha. Ali ele estava sofrendo no deserto, meu irmão. Muitas das vezes a gente não entende. Muitas das vezes tu até pensou dentro do desafio jovem. Como eu estou aqui, minha mãe não vem me visitar. Meu familiar não vem me visitar. Porque hoje tu está aqui com um projeto, um trajeto. De cuidar esses homens de Deus. Porque tudo que tu passou foi um projeto de Deus. E o trajeto que tu passou foi um trajeto de Deus. Hoje tu tem bagagem para ensinar. E tu tem estudo para ensinar. Esses homens no projeto, no trajeto. Que Deus. E quando Moisés está cuidando do rebanho. Todos conhecem. E sabem que lá naquele monte. A sarça ardeu. Queimou em chão. E de lá de dentro bradou uma voz poderosa. Dizendo Moisés, Moisés. Ali estava se cumprindo o projeto de Deus. Na vida de Moisés. Quando Moisés. Escuta a voz de Deus. Quantos aqui já escutaram a voz de Deus nesta noite? Não. Tem muitos aqui na louva-tua lá. Porque não escutou ainda. Quero saber quem escutou a voz de Deus. O que não escutou. Vou te convidar. Tu abrir a porta do teu coração. Para que Deus fale contigo. Quando Moisés ouviu a voz. A Bíblia diz. Que ele. Quis ouvir cada vez mais. Quando nós ouvimos a voz de Deus. Nós queremos cada vez mais. Nunca fumei pedra. Mas tem muitos aqui que fumaram pedra. Quem fumou aqui. Levante a palma. Eu não conheço. Mas diz que quem fuma uma. Quer fumar duas. Quer fumar três. Quer fumar quatro. E vai embora. E quem ouve a voz de Deus. E deixa ela entrar no coração. Quer ouvir toda a vida. Todo momento. Toda hora. Pode ser a prazer de Deus. E quando Deus fala com Moisés. Eu creio. A Bíblia não diz isso. Mas eu creio que Moisés. Ele quis chegar mais perto. Mas tinha algo que eu não podia chegar. Moisés. Moisés. Tire as santaias. Tire as santaias. Tire as santaias. De seus pés. Porque o lugar que tu pisa é. É. Santo. Já começa. Algo forte na vida de Moisés. É uma preparação de Deus. Porque isso é o trajeto que Moisés tem que passar. E ali ele aprende. Ouvindo a voz do Todo-Poderoso. E dali vem a ordem para que ele volte até o Egito. E resgate o seu povo. Mas todo crente que tem um projeto de Deus. E um trajeto de Deus. Tem algo muito importante aqui. Que eu quero falar nesta noite. Tem muito crente. Que diz que quer fazer. Que faz e acontece. Mas quando Deus brada do alto céu. Dizendo meu filho faz. Ele diz desta forma. Eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. Como eu vou chegar perante o faraó? Como é que eu vou chegar perante o faraó? Se eu não sei falar. Seu gago. A minha língua é trancada. Ei Moisés. Colocarei do teu lado o teu irmão. Eu vou te ajudar. Esta vara que tu tem na sua mão Moisés. Coloque no chão. Ele coloca no chão. Ela vira uma serpente. Ele pega na cauda. E ela se transforma no seu cajado. Levante a tua mão. Porque tem cajado. Cajado significa autoridade. E quem tem autoridade tem graça de Deus. E quem tem intimidade tem língua estranha. Quem tem língua estranha tem poder. Quem tem profecia Deus fala. Porque é um projeto de Deus na vida de Moisés. Moisés ali ele já viu que ele estava seguindo e servindo um Deus todo poderoso. Coloque a tua mão dentro da túnica Moisés. Ele colocou. Quando ele tira a mão da podre. Coloque de novo. Ele coloca. A mão já está curada. Isso é o sinal que eu sou o Deus poderoso. De Cristo Lí. E botando um grande projeto nas tuas mãos. Eu quero saber quem veio aqui nessa vigília para adorar nesta noite. Isso. Levanta a tua mão, irmão. Ei. Grita. Chora. Berra. Faz alguma coisa nesta noite. E quando Moisés. Aleluia. Quando Moisés ele ouve a voz de Deus. Quando ele viu os sinais do Deus poderoso. Quando ele entende. E ele se confia. Que o projeto era de Deus na sua vida. E o trajeto era de Deus na sua vida. Entenda isso nesta noite. Ei. Quando o projeto é de Deus, meu irmão. Muitos vão querer cortar tua aliança. Muitos vão querer tirar tua aliança. Mas tu sabe que quem teve. Se uma aliança contiga é o Deus de Israel. Quem colocou a aliança no teu dedo não fui eu. Mas foi o Deus de Israel. Quem fez o projeto na tua vida não foi eu. Foi o Deus de Israel.